E fala galera, mais um vídeo aqui no canal, a Alife, e dessa vez aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Free Fire Se vocês gostarem desse vídeo, a meta desse vídeo é uns 15 likes, uns 15, uns 30 likes, tá bom Mas eu quero vocês verem estourando o like Já nasci perto de um outro lado E aí pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, a meta desse vídeo vai ser 30, 10, 15, 20, 25 likes só Não, uns 15 likes, tá bom Eu queria... Ah, eu não gosto desse mapa, eu odeio esse mapa Ah é, eu queria trazer pra vocês, que no meu primeiro vídeo eu falei assim que eu não era bom, né Eu não sou bom direito, ó Eu não sou tão youtuber assim, mas eu tô tentando fazer no canal Eu quero vocês explodindo o like e deixando o seu... e se inscrevendo no canal Cai aqui nessa casa Eu tô vendo um cardo aqui Retornando o tiro Retornando o tiro Tô vendo um pouquinho Tô vendo um prazer Vou prazer Dai, eu não tôمر Tô vendo um prazer Tô vendo um prazer Entrando e ele tábrando A coisa que só vai Fury Dário Dário Tô vendo E aí Tô vendo D eurem prazer Então galera, eu morri Consegui só matar só três Então vamos ver o meu resultado da banqueada e eu vou fazer mais uma Porque aqui tem coragem, aqui tem coragem Ai, ai, eu vou fazer mais outro vídeo Quando você for pegar esse negócio, você aperta assim, ó, nos dois assim, ó Que vai bastar bem rápido Epa, falei? Fica muito mais, muito mais, muito mais Vou começar Eu queria trazer pra vocês, eu queria fazer um vídeo de... De GTA pra vocês, mas eu não posso Porque não dá Eu vou ter que viajar No dia... Amanhã eu vou ter que viajar Eu queria fazer amanhã Eu não vou poder fazer Quando eu chegar de viagem Que pena Que pena Que pana Vou te matar Piu Vou te matar Piu Piu, bichão Piu Piu, bichão Piu Piu Ai, eu gosto mais desse mapa Ai, ai, ai e mas a gente então vamos lá para bina zacti vamos lá bima zacti bima zacti bima zacti bima zacti e já tá caindo uma galera aqui vamos lá eu vou cair mais rápido que eles caí ali nesse nessa casa aqui que deve ter mais coisa ah aqui só tem kit com o meu tinhão hum uma bomba eu vou prender aqui né hum ah hum ah hum 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 Foi com uma bomba? Ah, mentira Tá, puxa Vocês viram, galera? Que bug Eu acho que foi com a bomba Que eu coloquei lá Eu vou ter que voltar lá pra ver se a bomba tá lá Nossa Com certeza foi com a bomba Sabia Olha Falei pra vocês que a bomba É boa Não, eu preferi o dois Colocar mais um Vamos colocar mais um Pronto 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 Morri então Então galera, foi esse vídeo de hoje Se vocês gostaram desse vídeo A meta dele é de 15 likes Ou 10, não, na verdade Tem que ser 15 likes Eu peço pra vocês E falou